Jesus conduz e me guia para o céu Cristo é a luz que ilumina meu caminho Ele está lembre, vai no mar da vida Ele está lembre, mostre a direção Cristo é o farol que me livra do perigo É o capitão, o meu rei e meu amigo Ele está lembre, vai no mar da vida Ele está lembre, mostre a direção 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 Legenda Adriana Zanotto